Olá, meus amores do Pré-1, tudo bem? Então, hoje é dia de semana literária, de novo, que coisa boa! Estão preparados para a gente trabalhar sobre a nossa atividade de hoje? Separar um rolinho, separar um papel, tesoura, lápis, aprovação, separar aqui ó, lápis, vasos de cera, vocês vão trabalhar com o material que vocês separaram em casa, certo? Então, para começar a nossa orinha, vamos fazer a nossa oração juntinhos, mãozinhas de oração e o ninho fechado. Meu querido e bondoso Deus, obrigado Pai pelo dia de hoje, obrigado Pai por estar cuidando de cada um de nós, pedimos sua proteção sobre nós, sobre nossa família, nossos amigos, nossa escola, em nome de Jesus, amém! Amém, meus amores! E hoje nós vamos falar de um outro personagem que aparece no nosso livro, o gato e a árvore. Que personagem é esse? A árvore! E a árvore, ela é muito importante no nosso livro, por quê? Porque ela mostra o quanto é importante ter paciência. A árvorezinha, ela demorou muito tempo para crescer e o gato teve que ter paciência para deixar essa árvore ficar do tamanho dela, ideal, certo? Agora, me digam vocês, quanto tempo será que leva para crescer uma árvore? Será que é rápido? Será que são poucos dias? Alguns meses? Muitos anos? Então, a prof vai contar para vocês. A árvore, ela tem todo um processo de germinação primeiro. Ela é uma semente bem pequenininha, que nós vamos plantar na terra e vamos cuidar. Molhando essa terra, deixando pegar solzinho, deixando pegar vento. E nós vamos cuidar essa terra bem adubada, com bastante vitaminas. Ali, vai nascer o brotinho da árvore. Pensem num brotinho desse tamanhinho, para virar uma árvore bem grande. A árvore, ela vai crescendo aos poucos. E muitas vezes, leva anos e anos para crescer uma árvore bem grande. Às vezes, uma vida toda nossa é para crescer uma árvore também. Então, por isso que nós temos que ter muita paciência, muito amor, muita dedicação e muito carinho para cuidar quando a gente planta uma arvorezinha para que ela semeie, para que ela brote, para que ela cresça. Não é mesmo? E agora, olha só, a gente espera tanto tempo para uma árvore crescer, florir, ficar bem linda. E depois, tem algumas pessoas com o coração tão mal, que vão lá e cortam a árvore. Cortam a árvore para fazer madeira, cortam as árvores para construir casas. Isso é muito triste, porque a árvore, ela é muito importante para nós. Vocês sabiam? Sabem por quê? Porque é através da árvore que surge a fotossíntese e a árvore, ela produz o oxigênio que nós respiramos. Então, se o mundo não tivesse árvores, nós também não existiríamos. Porque nós manteríamos esse ar tão purinho para respirar. Viu como é importante cuidar das árvores? E agora, a prof vai convidar vocês para a gente fazer a nossa árvore juntos. Vamos lá? Então, primeiro, nós vamos pegar o rolinho de papel higiênico. E vocês vão poder colorir esse rolinho como vocês quiserem. A prof vai colorir com giz de cera. Nós vamos pintar o rolinho do papel higiênico da cor que é o caule da árvore. Vocês podem pintar com giz de cera, com lápis de cor. Vocês podem pintar com tinta têmpera. A prof vai fazer aqui, rapidinho, para vocês verem. Olhem ali. A prof já está pintando. Para nós termos aqui uma árvore bem bonita. Ah, prof, mas eu tenho uma árvore aqui na minha casa que o caule dela é verde. Podem fazer verde também. Ah, mas eu conheço uma árvore que o caule dela é mais amarelo do que marrom. Então, façam como vocês preferirem. Se inspirem em uma árvore que vocês gostem muito e façam essa árvore bem bonita. A prof pintou aqui de marrom. Vou até fazer uns desenhozinhos assim, ó. Ih, acho que não vai pegar muito. Mas ali, a prof está fazendo uns desenhozinhos de madeira na nossa árvore. Ó, o prof fez aqui uns desenhos. Como se fosse, né, uma madeira. Porque a árvore, ela não é assim toda lisinha. Quando a gente passa a mão na árvore, a gente sente, né, que ela é mais robusta. Ela é mais áspera, né? Por causa da casca dela que protege o caule. Então, aqui está pronto o meu bolinho. Agora, com a ajuda de uma tesoura, eu vou fazer dois cortes pequenininhos aqui em cima. Olha só, a prof cortou aqui, ó. Um cortezinho aqui, estão vendo ali? E o outro aqui do lado. Esses dois cortezinhos aqui, eles vão servir de apoio para a copa da nossa árvore. Ela vai ser o apoio que nós vamos colocar agora, a parte de cima da nossa árvore. E essa parte de cima vai ser feita com a criatividade de vocês. Eu escolhi um lápis super colorido, que eu adoro. E eu vou fazer a copa da minha árvore colorida. Prof, mas a árvore não tem que ser somente verde? Não! Vocês conhecem a árvore IP? A árvore IP, ela tem muitas cores. Tem IP amarelo, IP roxo, IP branco, IP rosa. E quando ela fica florida, toda a copa da árvore fica nessa cor. Fica tão lindo, tão lindo. Até o chão fica todo colorido quando as folhinhas começam a cair. Fica muito bonito. Aqui na frente da nossa escola, nós temos um pé de IP amarelo. E sempre que fica florida, a nossa calçada fica toda amarelinha. Tão bonito de ver. Eu vou fazer a minha árvore colorida? Por quê? Porque pra mim, a árvore é vida. A árvore é a coisa mais maravilhosa que Deus criou. Porque ela nos dá o ar, ela nos dá a sombra. Ela nos dá os frutos pra gente se alimentar. A árvore é vida. Então, eu vou fazer bem colorido. Porque como nós estamos trabalhando a semana literária... Olhem como é que ficou a minha roupa. Bem colorida. Como nós estamos trabalhando a semana literária, nós estamos no mundo da imaginação. E estando no mundo da imaginação, a árvore pode ser da cor que a gente quer. Prova que era fazer uma árvore azul. Ok? Vamos fazer uma árvore azul. Nós não acabamos de ouvir a história de um gato que tinha como melhor amigo um passarinho? Então, tudo é possível no mundo da literatura. Agora a prof vai terminar de recortar aqui a copa da árvore dela, bem colorida. Olha só. Olha só. Que legal que ficou! E agora a prof vai encaixar nos dois cortezinhos que a prof fez aqui. Olha só. Deixa eu botar direitinho. Olhem a minha árvore super colorida, bem bonita. Olha só. E agora a prof, todos, quer ver como é que ficou a árvore de vocês aí na casinha de vocês. Mandem foto pra prof, certo? Um beijo, meus amores. Até amanhã. Até amanhã. E amanhã, não esqueça. Nós vamos precisar de um potinho, terra e semente de girassol. Porque amanhã nós vamos plantar. Que maravilha! Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E até amanhã. Amém.